Como é importante, né, gente? A gente está num evento onde vários palestrantes vêm aqui entregando o seu melhor. Gente, a emoção de estar aqui não tem preço. É uma troca de informações, de conhecimentos. Foi incrível, é de arrepiar a emoção que a gente sentiu aqui. Uma feira comercial lotada, mais de 20 patrocinadores e quase 400 congressistas, 20 professores, professores do Brasil inteiro. É um evento divisor de águas no mundo da harmonização facial que agora está abraçando ainda mais o mundo da estética. Tenho certeza que vocês não vão querer ficar de fora. Esse evento é incrível, cheio de profissionais maravilhosos, com toda a estrutura da faculdade CTA. E com certeza o Contox é um evento que veio para fazer diferença na harmonização facial. A gente pegou aqui, transformamos um andar da faculdade CTA num verdadeiro parque de diversões da harmonização orofacial. Venha para o próximo, porque o profissional não pode ficar sem ir ao congresso e a eventos tão bons quanto esses. Venham, vocês vão arrasar. Vem se diferenciar. Vem no CTA! 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 Legenda por Sônia Ruberti